E veja nesta edição, greve dos médicos da Santa Casa de Misericórdia do Pará é descartada. Número de cursos técnicos para adolescentes cresce no país. Falta de energia elétrica por mais de 12 horas pode ser ressarcida ao consumidor. Entenda melhor qual a diferença entre as funções de defensor, procurador e promotor. Decisão da justiça obriga bancos a atender clientes nos prazos estabelecidos. Vendas pela internet crescem em todo o Brasil. E grupo de idosos de Sinop, no Mato Grosso, aprende a viver melhor com a dança. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 7 de fevereiro, já está no ar. Uma reunião entre o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos do Pará e a Secretaria de Saúde do Estado teve como pauta a situação dos neonatologistas que trabalham na Santa Casa de Misericórdia do Pará. A possibilidade de greve foi descartada. Entre as reivindicações dos médicos está a sobrecarga de trabalho causada pela grande demanda de atendimento na Santa Casa de Misericórdia do Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Estado, são realizados diariamente no hospital entre 15 a 20 partos. A questão é a demanda e uma questão de relacionamento que tiveram lá uma situação difícil, porque a Santa Casa estava utilizando até novembro médicos residentes. Médicos que estão fazendo especialização estavam cumprindo plantões de médicos já especialistas. E isso aí porque há uma exigência do Ministério da Educação de que o médico residente não deva tirar plantões, ele não pode ser utilizado como um trabalhador normal. E aí a direção, à época, ela resolveu retirar os médicos residentes da escala de plantão. E isso criou um desgaste muito grande na relação com os médicos da chamada neonatologia, que é aqueles médicos que cuidam de crianças recém-nascidas. Uma das preocupações dos profissionais da Santa Casa é com a superlotação. Atualmente, cerca de 80% do atendimento é de pacientes da região metropolitana de Belém. Segundo o Sindimepa, a solução para os problemas que envolvem o trabalho dos médicos e o atendimento dos pacientes estão em negociação com a SESPA. É uma continuação de uma reunião que nós tivemos sexta-feira passada entre o Sindicato dos Médicos, a SESPA, a Sociedade Médico-Cirúrgica, o Conselho de Medicina e a Sociedade Parágrafo de Pediatria. Há alguns ajustes, algumas ideias, propostas e exigências também dos médicos da Santa Casa na área da neonatologia que nós estamos procurando cumprir na medida do possível. A realização de concurso público e a formação de um grupo de estudo dos problemas da fundação foram sugeridas pelos médicos. O sindicato solicitou e a gente acha absolutamente pertinente a criação de um conselho gestor que já teve no passado, mas no governo anterior eles acabaram na Santa Casa. E nós estamos criando nas nossas organizações sociais, nas OSS que dirigem os hospitais regionais, a gente está colocando conselhos gestores. Então não tem porque não tê-los na Santa Casa também, porque você divide as responsabilidades não só com a direção, mas também com os próprios servidores e a própria comunidade, que vão ter um conhecimento mais de perto das dificuldades, dos problemas e também do encaminhamento das soluções. Os trabalhadores dos portos administrados pela União devem entrar em greve a partir das 7 horas desta quarta-feira. A paralisação acontecerá durante 24 horas em todo o país. E caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas, a proposta é decretar greve por tempo indeterminado. A partir do próximo dia 23, a greve está sendo organizada pela Federação Nacional dos Portuários e deverá envolver trabalhadores do Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e São Paulo. No Pará, a União administra oito portos, incluindo o de Belém. O número de cursos técnicos para adolescentes cresceu. Segundo os especialistas, começar a pensar na profissão logo cedo pode trazer vários benefícios. Matheus, de 17 anos, já perdeu a conta dos cursos profissionalizantes que fez. Já fiz de elétrica de autos, mecânica de autos, serraleria eu terminei agora, agora eu vou fazer de informática e já fiz de estamparia também. É cada vez mais comum encontrar jovens como Matheus, que buscam no ensino profissionalizante uma forma de conhecer o mercado de trabalho. Nesta escola em Taubaté, interior de São Paulo, 2.400 vagas são oferecidas gratuitamente este ano. Os adolescentes hoje precisam de alternativas e ocupação do seu tempo livre. É isso que nós propomos quando oferecemos cursos em horário não escolar. Junto a esses cursos, o conteúdo programático é totalmente diferenciado do que o mercado básico necessita. Para os especialistas, a opção de estudar e se integrar ao mundo profissional é importante para os adolescentes. À medida que esse adolescente começa uma formação profissional, ele vai ser inserido no mercado profissional mais rapidamente. E ele vai adquirir um repertório muito interessante. Ele vai aprender a conviver com outras pessoas, a responsabilidade profissional. Quem nunca pensou em ter desde cedo uma porta aberta para o mercado de trabalho? Os brasileiros estão cada vez mais interessados em cursos profissionalizantes. Isso pode ser comprovado em números. Entre 2003 e 2011, mais de 200 institutos técnicos foram abertos em todo o Brasil. Em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a Canção Nova, em parceria com o Senai, oferece oportunidade de desenvolvimento profissional aos jovens. Já temos muitos que saíram daqui, que já estão nessa iniciação do mercado de trabalho. Então a gente já vê, aqui eles já vão aprendendo a como trabalhar, se dedicar, né? Porque quem está aqui é quem realmente quer continuar e quer fazer essa experiência, né? E foi no Progen, projeto Geração Nova, que Gabriele se formou em informática, telemarketing e recepcionista. Cursos que, segundo ela, foram essenciais para se dar bem no emprego em um banco. Tudo que eu aprendi durante esses cursos é o que eu vivo aqui no banco, que é o que eu quero para a minha vida futuramente. E o Ministério da Educação divulgou hoje a segunda chamada do ProUni. Os selecionados têm até o dia 15 deste mês para entregar os documentos exigidos pelas instituições de ensino superior e confirmar a matrícula. O sistema de consulta dos candidatos está no ar desde o dia 20 de janeiro e para saber se obteve uma das mais de 195 mil bolsas de estudos, o estudante deverá inserir o número de inscrição do Enem e o CPF e digitar os caracteres que aparecem na tela. Acesse o sistema do ProUni pelo endereço prounialuno.mec.gov.br E foi publicada a primeira lista de repescagem do processo seletivo 2012 da Universidade Federal do Pará. Marcos, 441 candidatos estão convocados a ocupar as vagas remanescentes do vestibular 2012 da UFPA. Essas vagas permanecem livres devido à falta ou à desistência dos candidatos na hora da matrícula na instituição. Do total de convocados, 266 são para Belém e estão distribuídos em 77 cursos. Os 175 foram direcionados para os campos do interior do Estado, distribuídos em 59 cursos. Esses candidatos têm até o dia 13 de fevereiro para efetuarem a sua matrícula na instituição. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E os candidatos que por algum motivo não conseguirem se matricular podem recorrer à vaga no prazo de até 48 horas. E ainda falando sobre educação, a Universidade do Estado do Pará prorrogou as inscrições para os povos Tembé e Gavião para ingresso no curso de licenciatura intercultural indígena até o dia 9 de fevereiro. A UEPA oferta 100 vagas, 50 para cada grupo indígena. O curso será desenvolvido em regime presencial e modular. Para o povo Gavião, as inscrições devem ser feitas no campus da UEPA em Marabá. E para os Tembé, a inscrição será no campus da Universidade em São Miguel do Guamá. O Estado do Pará é campeão nacional no número de desligamentos e interrupções de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica diminuiu o índice aceitável de interrupção no fornecimento. Agora, se a falta de energia durar mais de 12 horas em um único dia, o consumidor deverá receber uma compensação. Os índices vêm descritos no verso da conta, mas poucos consumidores percebem. A ideia é incentivar as concessionárias de energia a atuar com mais eficiência nos dias de pane na rede. A coordenadora do PROCON no Pará diz que no Estado o fornecimento de energia é bastante complicado. Tanto que a concessionária é campeão no número de reclamações. O consumidor sempre busca o PROCON para reclamar de cobranças abusivas e indevidas. Então, a pressão do serviço ainda é de má qualidade e ofende muito o código de defesa do consumidor. Além das reclamações, de todo o Brasil, o Pará também é campeão no número de desligamentos e interrupções de energia. Para se ter uma noção, somente no ano passado, a concessionária de energia teve que pagar mais de R$ 1 milhão em créditos para os consumidores paraenses. A Agência Nacional de Energia Elétrica diminuiu o índice aceitável de interrupções. Se a falta de energia durar mais de 12 horas em um único dia, o consumidor receberá uma compensação. O valor virá na conta e deverá ser acreditado em até dois meses após o período da ocorrência. Muitas vezes o consumidor desconhece que essa diferença é devolvida para ele como crédito de meta violada. O consumidor tem que ficar atento. Esses índices são descritos na própria conta pessoal dele. Os índices, a meta em que a empresa violou, qual o direito do consumidor e quanto é interagir o ressarcimento. Tudo virá descrito na própria conta do consumidor. E o município de Breves teve o fornecimento de energia elétrica interrompido. A suspensão aconteceu após a queda de uma árvore de grande porte que provocou o rompimento da linha de transmissão que atende o município. O incidente ocorreu por volta das 10 horas da noite de domingo e a energia só foi reestabelecida às 4h35 da tarde da segunda-feira, segundo informações da concessionária de energia. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de eliminar a Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 30 anos de reclusão pela morte da missionária Dorothy Steng. O relator do caso, o desembargador Adilson Vieira, considerou não haver elementos que justificassem a libertação do réu antes da análise do habeas corpus. A religiosa Dorothy Steng foi assassinada em fevereiro de 2005, no Pará. Regivaldo Galvão foi um dos mandantes do crime. O pedido de habeas corpus foi feito para que o réu pudesse permanecer em liberdade até o julgamento do último recurso contra a condenação. Acontece neste sábado, em Belém, uma nova edição da Feira Popular do Peixe. O evento atrai centenas de pessoas por causa dos preços que, em média, são 50% abaixo daquele que habitualmente é comercializado nas feiras, mercados e supermercados da capital paraense. Desta vez, a feira será no Centur, em Belém. Você sabe a diferença entre defensor, procurador e promotor? Entendem qual áreas esses profissionais atuam na reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado. Promotores, defensores e procuradores trabalham em causas que podem envolver a sociedade, o governo ou aquele idoso que não consegue um remédio gratuito no posto de saúde. Todas essas funções são essenciais à justiça e estão previstas no capítulo 4º da Constituição de 1988. Para que a justiça aconteça, é necessário que o Estado tenha esses profissionais e de que cada um atue dentro de sua competência específica. Ministério Público, Defensoria Pública e procuradores do Estado, eles são funções essenciais à justiça. Sem a representatividade dessas profissões, não podemos dizer que existe justiça. Cada um tem a sua competência e a sua função específica. O defensor público é uma espécie de advogado. Ele trabalha para quem não tem condições de contratar um advogado particular. Geralmente, são causas individuais, como pensão alimentícia. Foi por isso que Dona Deusuíde foi procurar um defensor. Eu procurei porque eu não tinha condições de pagar um advogado. Eu sou dona de lá, não trabalho, a qual sempre a gente procurava um defensoria porque me indicaram. Aí eu vim aqui, eu sou bem recebida. O defensor público, ele atua naqueles casos em que a parte se declara cidadão carente, que não pode pagar um profissional, um advogado ou as custas processuais. Então, a Defensoria Pública do Estado, ela existe, dentre elas estão os defensores públicos para prestar o acesso à justiça, todo cidadão carente, aquelas pessoas que não têm condições de pagar advogado e as custas processuais. O promotor de justiça, por sua vez, trabalha em favor do povo. Ele atua em causas criminais, como o desvio de dinheiro por parte de políticos e outras que atinjam a sociedade como um todo, direitos do consumidor, meio ambiente, patrimônio cultural e público, entre outros. O promotor de justiça, ele atua como fiscal da lei, o que nós chamamos de custos-leges. Ele defende os interesses da sociedade e, muitas vezes, ele atua como parte nos casos em direitos indisponíveis, tais como da criança, do adolescente, do idoso, enfim. Já quem defende os interesses do governo é o procurador do Estado. Ele pode, por exemplo, ser autor de uma ação de despejo de ocupantes de um prédio público ou contra uma empresa que não paga impostos. O do Estado, ele atua na área dos interesses da defesa jurídica do Estado. O procurador da República trabalha em causas que atingem todo o país, como falsificação de dinheiro. Os procuradores federais, eles atuam na área da defesa dos interesses do Estado a nível da União, ou seja, em defesa do país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, liberou para votação no plenário do Tribunal os processos que vão definir a validade da lei da ficha limpa para as eleições deste ano. A retomada do julgamento depende do presidente do STF, ministro César Peluso. A sessão que tratava da aplicação da lei foi interrompida em dezembro passado por pedidos de vista do ministro Dias Toffoli. Antes da suspensão, os ministros Joaquim Barbosa e Luiz Fux defenderam a constitucionalidade da lei. Ela impede a candidatura de políticos condenados na Justiça por decisão colegiada ou que tenham renunciado a cargo eletivo para escapar de cassação. Uma decisão da Justiça Federal publicada em setembro do ano passado obrigou os bancos da região oeste do Pará a atender os clientes dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. Segundo o Ministério Público Federal do Pará, as principais agências bancárias da região oeste do Estado recorreram da sentença dada pelo MPF de atenderem os clientes em 30 minutos, alegando sua omissão e obscuridade. O Ministério Público Federal, autor da ação apresentada à Justiça, rebateu os argumentos apresentados e solicitou que a decisão fosse mantida. Foi necessária uma decisão judicial e uma ação porque demonstrou que nesses municípios havia uma demora excessiva no atendimento. Mas mesmo nos municípios que não existam essa ação judicial, já existem leis. A decisão vale para os 20 municípios sob a jurisdição da Vara Federal de Santarém e obriga os bancos a darem ampla publicidade aos prazos estabelecidos. A decisão judicial já está valendo, na verdade, para o oeste do Pará, que são para municípios de Santarém, Óbidos, Aveiro, Itaituba, município do oeste do Pará. Para Belém já existe uma lei municipal e já existe também uma lei estadual. Em Belém, os bancos também têm normas a seguir quando o assunto é atendimento, mas a reclamação é praticamente generalizada. A gente paga a darifa bancária e depois, quando a gente quer, demora para atender a gente. Você já perdeu um tempo dentro de banco? Já. Perdi foi horas. A senhora acha que os bancos atendem rápido? Com certeza não. O que a senhora acha disso? Eu acho péssimo, porque a gente paga imposto, né? A gente paga aquele, vamos dizer, aquela taxa mensal para o banco, para tudo, para sempre ser mal atendido. A senhora acha que os bancos atendem rápido? Não, lógico que não. Passei cinco horas hoje no banco. O que a senhora acha disso? É um ridículo, horrível, para mim, né, consumidora. Se o atendimento demorar mais que o estabelecido pela legislação e determinado na sentença, o cliente pode ir até o Ministério Público Federal em Santarém, em Belém, pode encaminhar também por correios ou pode encaminhar por e-mail, através do e-mail denúncia, sem acento, denúncia, arroba prpa.mpf.gov.br e trazer ao Ministério Público Federal, o ideal até que quando o cliente entre no banco, ele verifique, ele guarde aquele comprovante, se o banco tiver aquele comprovante da hora que ele entrou, até o momento que ele pagou a conta dele. Isso traria uma prova perfeita de que existiria um atraso no cumprimento, quer dizer, o cliente adentra o banco e recebe uma senha eletrônica, e muitos bancos têm isso. E, no momento do pagamento, ele verifica o momento que houve o registro daquele pagamento daquela conta. Mas, mesmo que não exista essa forma de controle, mesmo assim, um cliente pode levar ao Ministério Público Federal, ou presencialmente, ou através de e-mail, essa informação, indicando exatamente qual banco, indicando também o nome do cliente, enfim, o CPF, para que a gente possa ter esse registro. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o cronograma do concurso para 750 vagas de policial rodoviário federal, que está parado há mais de dois anos. Foi publicado o edital com a convocação dos candidatos para a atualização dos dados cadastrais. A atualização deverá ser feita de 13 a 24 de fevereiro pelo site www.cetroconcursos.org.br. O edital de convocação para as provas de capacidade física e avaliação psicológica será divulgado no dia 1º de março. O teste físico será no dia 10 e avaliação psicológica em 11 de março. A previsão é que o concurso seja homologado no dia 5 de setembro. A função de policial rodoviário federal exige nível superior em qualquer área e idade entre 18 e 65 anos. As vendas virtuais começam a se intensificar no Brasil. O país deve chegar à quarta posição mundial em 2015 no seguimento. A expectativa é que em 2016 o Brasil consiga um aumento de 178% nesse tipo de transação. A projeção é de que as compras virtuais no Brasil devam crescer uns 20% por ano até 2016. Você gosta de comprar pela internet? Você faz isso frequentemente? Só em sites confiáveis, mas eu faço. Eu compro. Não tem medo? Não. E de olho nesta disposição do consumidor, os empresários estão investindo nas vendas pela internet. O Sérgio é um deles. Está apostando na primeira loja virtual do Brasil sem estoques. Aqui não tem prateleiras ou produtos à vista do consumidor. Existem computadores e vendedores para auxiliar quem quer fazer compras virtuais. Você tem todos os produtos da internet, com os preços da internet. Você tem o atendimento personalizado do nosso técnico guru, que a gente chama. Ele é altamente treinado por todos os fornecedores. O produto é entregue na sua casa ou no seu trabalho, aonde você quiser, no dia seguinte. A gente tenta entregar até 24 horas. Mas na hora de comprar pela internet, o cuidado deve ser redobrado. Que o diga o Carlos. Uma camisa que eu comprei não chegou até hoje. Mais de um mês. E por essas e outras que advertir o consumidor é sempre bom. Ele nunca deve oferecer o número do cartão de crédito para essa compra. Ele deve fazer uma opção de uma compra chamada compra por conta apresentação de documento. Ou seja, a mercadoria é encaminhada ao correio, junto com um boleto bancário. Ele pega esse boleto bancário, vai até um banco, paga, volta com o boleto bancário pago e retira a mercadoria. O PROCON também dá uma dica para que o consumidor possa reclamar caso se sinta prejudicado. Imprima passo a passo toda a negociação com esse revendedor. Assim, o consumidor vai ter de posse documentos comprobatórios da relação de consumo. Se houver um conflito, obviamente que ele vai estar tranquilo para ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Já começaram no Rio de Janeiro os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá pela primeira vez no Brasil em 2013. Na noite de hoje, será apresentada a logomarca do evento, que foi escolhida através de concurso. A solenidade contará com a presença de bispos de todo o Brasil, autoridades e representantes da sociedade civil. E ontem, a estátua do Cristo Redentor foi iluminada com as cores das bandeiras dos 150 países que deverão participar da jornada. E em Sinop, no Mato Grosso, um grupo de idosos está aprendendo a dançar. Os professores são voluntários e o curso não tem nenhum custo para os aprendizes. Antes do Pega para Valer, alguns exercícios de alongamento para dar uma esticadinha nos nervos. Os passos do samba são novos para o seu Francisco Correia, de 75 anos. Ele está meio assim, eu nunca dancei ele, mas é vagazinho antes de chegar lá, né? Com sotaque mineiro, ainda tímido para o samba, o que vale para seu Francisco, além da amizade construída aqui, é a saúde. E nós estamos gostando, menino. Isso aqui é muito bom para a saúde, né? Todas as sextas-feiras, eles participam da aula de dança e acompanham os movimentos ditados pela professora. Um, dois, três, três, dois, três. No vai e vem da música, Dona Ivana dos Anjos, que tem 64 anos, se sente relaxada e esquece os possíveis problemas do dia a dia. Eu gosto muito de dançar. É, e isso aqui foi muito bom para a gente, não só para mim, mas para todos, né? Isso aqui é um relaxamento, você esquece um pouquinho da vida, né? O bem-estar do participante é o ponto alto do projeto, que hoje tem 33 jovens da terceira idade, participando ativamente. A gente tem um programa de convivência e qualidade de vida e atividade física, onde nós temos alongamento, coreografias, dança de salão, acupuntura e massagem para idosos ou pessoas com mais de 50 anos. As sequências de passos fazem algum deles sentar para dar uma respirada, tomar um ar. Mas é só o intervalinho. E está lá o grupo inteiro seguindo as coordenadas da professora. Eu vou jogar o peixe de novo, só que eu vou jogar o peixe do corpo na perna esquerda. Então eu vou fazer isso. O projeto é da ADSTEC Obra Padre Pio. Não tem custo. E é aberto àqueles que querem participar e têm idade acima de 50 anos. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida para nós continua... O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri